Glória a Deus! Que Deus abençoe, queridos irmãos. Hoje é o sétimo dia desta poderosa campanha dos 21 dias de Daniel. Que bênção, que bênção, que bênção! Deus preparou um domingo de muitas bênçãos, um dia de muitas vitórias. Aqui estamos já pronto para orar, clamar a Deus em seu favor e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Só tem um que pode atender a nossa oração. O nome dele é Jesus de Nazaré. E ele foi muito claro nas suas palavras quando ele disse Chegai-vos a mim, eu também chegarei a vós. Daniel é o maior exemplo, queridos irmãos, de fé. Daniel é o maior exemplo de homens que orou, clamou, falou com Deus e Deus trouxe uma grande resposta. E eu tenho certeza que neste momento o nosso Deus já está trazendo uma grande resposta para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Todos os dias nós estamos aqui em um propósito de oração, apresentando a sua vida nas mãos de Deus, apresentando esta campanha nas mãos de Deus dos 21 dias de Daniel. E eu convido você a orar comigo todos os dias neste horário. Prepare a sua fé, prepare o seu coração, porque a Bíblia que nos ensina que tudo o que pedires a Deus crendo, Deus nos concederá. Mais uma vez eu trago esta palavra para o seu coração. Daniel dobrou seus joelhos, clamando a Deus, pedindo a Deus, invocando o nome santo do nosso Deus e Deus providenciou um grande milagre para a vida de Daniel. E a Bíblia nos diz que o Senhor chegou e disse, Daniel, Daniel, eu vim por causa da tua oração. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a orar, a buscar, a interceder, eu já estava pronto para ouvir a sua oração. Que coisa tremenda. Meu irmão, minha irmã, Deus já está pronto para ouvir o seu clamor. Independente do que você está passando, independente da batalha que você está enfrentando, independente da guerra que você está neste momento enfrentando, lutas e mais lutas, guerras e mais guerras. Pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, eu não estou suportando mais. Nós estamos aqui para pedir a Deus neste momento que traga um grande milagre para a sua vida. Venha buscar o seu milagre, meu querido irmão. Venha buscar o seu milagre, queridas irmãs. Venha buscar, porque só tem um que pode transformar a situação de vida que você está vivendo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus disse na sua própria palavra, Clamas a mim e responder-te-ei. Deus é Deus para surpreender a sua fé neste momento de oração. Nós vamos entrar na presença de Deus agora. Nós vamos clamar a Deus agora. Nós vamos pedir o milagre das mãos de Deus agora. E você vai ver a mão de Deus trazendo resposta para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Preparados? Vamos falar com Deus? Quando nós entramos na presença de Deus para orar, Deus na mesma hora, Ele já entra para agir. Meu querido irmão, minha querida irmã, que neste momento está de joelhos dobrados já, hoje um dia muito mais do que especial. Queridos irmãos, confesso a vocês, estou muito maravilhado de ver o que Deus operou neste dia de hoje aqui no Rio de Janeiro. Milhares e milhares de almas salvas por Jesus. E para completar o dia tivemos também aquela reunião abençoada. Meu Deus, que coisa tremenda, irmãos. Olha, irmãos, cada dia que passa um renovo novo, Deus tem derramado sobre o seu povo. Eu compartilho com vocês porque eu tenho visto a mão de Deus agindo. A mão de Deus tomando a frente de tudo e decretando um grande milagre. Pode se preparar, porque no decorrer desta semana, Deus vai garantir milagres para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Preparados? Vamos falar com Deus neste momento? Vamos pedir a Deus neste momento? Vamos falar com Deus neste momento? Então prepare o seu coração, porque na hora que você dobrar os seus joelhos para aclamar, Deus vai se colocar de pé para fazer um milagre na sua vida. Quem sabe estou falando com pessoas que hoje está sendo o primeiro dia que você está aqui comigo. Não tem importância, meu querido irmão. Nós temos aí todas essas orações. Está aí, está aí no canal do YouTube para abençoar a sua vida, para abençoar a vida de mais alguém. A intenção deste canal é para abençoar a sua vida. A oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o Senhor que fala, é o Senhor que decreta. Não é o homem, meu querido irmão. O homem não tem poder de fazer nada, mas o Deus que nós temos buscado, Ele é poderoso para estender as mãos e decretar um grande milagre para a sua vida. Prepare o seu coração, prepare a sua fé, Porque com toda certeza, na hora que você começar a falar com Deus, Deus vai começar a falar com você também. Nós questionamos muito a Deus, mas também nós não falamos com Deus. Quantas vezes, meu querido irmão, Deus quer falar com você e o seu coração está fechado para Deus, não quer saber de ouvir a voz de Deus, está triste consigo mesmo, e não quer de jeito nenhum falar com Deus. Deus, neste momento, me enviou aqui para dar um, olha, meu querido irmão, uma palavra para você e dizer que na hora que você deixar Ele tomar a frente, Ele vai decretar milagres extraordinários na sua vida. Prepare o seu coração, porque tudo que nós, neste momento, pedir a Deus, Deus Ele vai trazer através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É só entrar em oração, é só entrar em oração, que Deus vai entrar em ação em prol da sua vida. Olha, irmãos, Deus me revelou esta campanha, e todos os meses, eu estarei orando por vocês, clamando por vocês, pedindo para Deus, para Deus entrar com a sua providência, com a sua misericórdia, e transformar a situação de vida que você está vivendo. Olha, irmão, se tem uma coisa que eu amo fazer, é orar. A oração faz com que me aproximo mais de Deus. Eu tenho orado diariamente, todos os dias, eu tenho feito esta campanha, e outras campanhas, pedindo para Deus salvar as almas, libertar as almas. Olha, meu querido irmão, eu tenho me sentido, um renovo de Deus muito grande. Olha, Deus me deu uma revelação tremenda, acerca desta campanha. Você que está me acompanhando, em outros estados, já se prepare para estar comigo aqui, na entrega desta campanha, que vai ser, quando vai ser, pastor, a entrega desta campanha, vai acontecer no dia 15 de outubro, no horário das duas da tarde, aonde vai ser um dia com Deus. Todas as vezes que eu anuncio um dia com Deus, eu apresento 72 horas de oração a Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, esse genjum, ele abala o mundo, ele abala as estruturas do inferno, porque os planos do inimigo, é impedir, e a mão de Deus, ela vem para agir. Vamos, falar com Deus, neste momento, de oração. Já mandou o seu pedido de oração? Já compartilhou com os teus amigos? Já se inscreveu no canal do YouTube? Olha, irmão, nós estamos se esforçando, para que Deus possa abençoar a sua vida. Se esforce também, compartilhar, nos ajude, nos ajude a compartilhar, nos ajude a divulgar o evangelho da salvação de Jesus, para outras pessoas. Peça para essas pessoas, se inscrever no canal, fala para eles, se inscreve no canal, para que Deus possa dar vitória, para que Deus possa dar um milagre. Isso, peça para eles, se inscreve no canal. Olha, meu irmão, todos os dias, e nós estamos aqui orando, quando eu não estou, a minha esposa está. Olha, irmãos, é culto sendo transmitido, é bênçãos de Deus para a sua vida, você não pode ficar de fora. Não, 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 se você não compartilhar, você está deixando de fazer uma boa ação, e de ajudar alguém. E além de tudo isso, você não está, ei, meu querido irmão, ajudando o evangelho de Deus a crescer. Vamos ajudar, vamos agora, copia aí, compartilhe, pegue aí no seu smartphone, já coloca aí no Facebook, no YouTube, todo mundo agora vai dar um clique aí, e compartilhar. Compartilhe, pelo menos com cinco pessoas, lá no Instagram, você pode agora mesmo, já está compartilhando, enviando para o maior número de pessoas, que você possa enviar, porque a bênção do Senhor, vai chegar, vai chegar o milagre. Como ministro de Deus, eu profetizo a bênção de Deus, sobre a sua vida. Vamos orar, neste sétimo dia, desta poderosa campanha. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui eu me coloco, mais uma vez, na tua presença, para aclamar, com milhares, e milhares de vidas, meu Pai, que estão, neste momento, meu Deus, já de joelhos dobrado, clamando, meu Pai, aguardando, este momento, tão especial, momento da oração, meu Deus, é os 21 dias, de Daniel, buscando, em Deus, o meu milagre, meu Deus, eu oro, com pessoas, que estão buscando, a cura, a libertação, a transformação, meu Pai, da sua história, de vida, e por não suportar, mais esta batalha, meu Pai, meu Deus, eles estão, de joelhos dobrados, clamando, suplicando, meu Pai, e necessitando, muito, de uma resposta, do Senhor, responde, meu Deus, agora, a oração, desta família, a oração, deste homem, a oração, desta mulher, meu Pai, meu Deus, que está, clamando, enviando, os seus pedidos, de oração, meu Pai, neste momento, meu Deus, ela está entrando, meu Pai, nesta campanha, ela está fazendo parte, desta campanha, porque ela passou, a entender, Senhor, que para sermos, abençoado, é necessário, clamar, é necessário, buscar a tua face, é necessário, meu Pai, entrarmos, na tua presença, meu Deus, eu tenho certeza, que coisas lindas, o Senhor, o Senhor, já está, está preparando, para fazer, honra mesmo, meu Pai, cada um, Senhor, que está, neste momento, necessitando, é de uma palavra, do Senhor, o Senhor, é o Deus, que salva, o Senhor, é o Deus, que liberta, o Senhor, é o Deus, que transforma, o Senhor, é o Deus, que realiza, milagres, extraordinário, através, da oração, meu Deus, eu oro, neste momento, por mulheres, por homens, por jovens, meu Pai, que está, neste momento, na fé, olha aí, meu Deus, quantas pessoas, por não suportar, mas a luta, meu Pai, estão, neste momento, de joelhos dobrados, Senhor, clamando, e pedindo, a sua misericórdia, a misericórdia, do Senhor, nos seguirão, todos os dias, é o que diz, a tua palavra, meu Pai, meu Deus, nós temos aprendido, muito, com a tua palavra, nós estamos, vendo, meu Pai, as grandezas, do Senhor, as tuas maravilhas, meu Pai, entrando, e mudando, meu Pai, a história, de vida, de milhares, e milhares, de vidas, que estão, clamando, juntamente, comigo, alegra, meu Deus, o coração, deste homem, alegra, meu Deus, o coração, desta mulher, alegra, meu Deus, o coração, desta família, meu Pai, que está cheio, de fé, clamando, meu Pai, meu Deus, ela necessita, muito, meu Pai, que o Senhor, coloque, as tuas mãos, neste momento, Senhor, e entre, meu Deus, com uma grande, resposta, responde, meu Deus, a oração, atende, meu Deus, a oração, atende, meu Deus, o clamor, atende, meu Deus, a súplica, atende, meu Deus, o pedido, desta família, o pedido, deste jovem, o pedido, desta jovem, meu Pai, que está, neste momento, meu Pai, com o seu coração, entristecido, com a sua alma, amargurada, angustiada, desesperada, tu és o Deus, que peleja, por este povo, peleja, mesmo, Senhor, honra, mesmo, meu Pai, neste dia, chamado hoje, hoje, completando, meu Pai, o sétimo dia, desta poderosa, campanha, meu Pai, hoje, completando, meu Pai, a sétima volta, alegra, meu Deus, o coração, de milhares, e milhares, de vidas, que estão orando, juntamente, comigo, meu Deus, que coisa tremenda, meu Pai, é contemplar, meu Deus, a fé, a fé deste povo, meu Pai, como diz a tua palavra, que a fé, sem as obras, ela é morta, mas agora, neste momento, meu Pai, eu já estou vendo, uma fé viva, no coração desta pessoa, uma fé viva, meu Pai, no coração desta mulher, no coração deste jovem, no coração desta jovem, meu Pai, meu Deus, são vidas, que estão clamando, juntamente comigo, que estão necessitando, meu Pai, meu Deus, realiza esta obra, Senhor, agora, realiza, meu Deus, este milagre, neste momento, meu Pai, através desta oração, que nós estamos fazendo, a Ti, meu Deus, que coisa linda, meu Pai, é ver este povo, meu Deus, não perde, nenhum dia desta campanha, estão orando, porque sabem, que as tuas mãos, é poderosa, estão clamando, porque sabem, que as tuas mãos, meu Pai, não perde batalha, o Senhor, não perde a guerra, o Senhor, não perde, meu Pai, os desafios, meu Deus, entra, Senhor, e responde, a oração desta família, entra, meu Deus, e responde, a oração deste homem, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas, com a sua voz embargada, pelas lágrimas, diante, meu Pai, de Ti, está entregando, o Seu pedido, neste momento, oh, meu Deus, seca as lágrimas, daqueles que estão, na CTI, na UTI, meu Pai, esta criança, meu Deus, respirando, com a ajuda, de aparelhos, meu Pai, aparelhos respiratórios, os médicos, já informou, se desligar, os aparelhos, meu Pai, já pode preparar, o caixão, mas eu creio, que neste momento, meu Pai, em que nós estamos, unidos em oração, meu Deus, esta criança, este homem, esta mulher, vai receber, a cura do Senhor, ela vai receber, meu Pai, o milagre do Senhor, Tu és o Deus, que opera, meu Pai, através da nossa oração, oh, meu Deus, eu sei, meu Pai, que esta oração, está chegando, até mesmo, em outros países, meu Pai, para abençoar, outras vidas, então honra, meu Pai, honra a fé, do Teu povo, Tu és o Deus, que cura, Tu és o Deus, que realiza, milagre, meu Pai, Tu és o Deus, que faz, milagres extraordinários, toca, meu Deus, agora, através da oração, Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor, é o Deus, que opera, prodígios e maravilhas, na vida, daquele que crê, ó, Deus de poder, faz o que o homem não fez, meu Pai, ó, Deus, transforma, as lágrimas, meu Pai, daqueles que estão, ó, neste momento, meu Pai, até mesmo, Senhor, em tratamentos, e mais tratamentos, devido a uma enfermidade, meu Pai, que está no Seu corpo, esta enfermidade, meu Pai, o remédio, não consegue, Senhor, amenizar, mas agora, nesta oração, ó, eu já estou vendo, Orião da Labaia, meu Deus, o Senhor tocando, o Senhor realizando, meu Deus, o pedido deste povo, é atendido agora, pelo Senhor, é o Senhor que atende, é o Senhor que faz, Tu és médico dos médicos, meu Pai, Tu és o advogado, advogado para advogado, meu Deus, agora, Senhor, em prol desta vida, ó, meu Deus, eu creio, que neste momento, meu Pai, o Senhor vai chamar, a existência, o que não existe, chama, meu Pai, e transforma, meu Deus, este cativeiro, por completo, meu Deus, eu ouvirei testemunhos, até o término, desta oração, pessoas relatando, que foi agraciado, por um milagre, que foi agraciado, por uma cura, que foi agraciado, por um livramento, que foi agraciado, meu Pai, por uma palavra, do Senhor, Orianda, Labacala, Basturianda, Labaya, meu Deus, não deixa, meu Pai, a morte chegar, nesta casa, Tu és o dono, da vida, Tu és o dono, de tudo, meu Pai, meu Deus, eu já estou vendo, pelos olhos da fé, meu Pai, os Teus servos, alcançando, esta grande vitória, meu Deus, toca agora, Senhor, realiza agora, meu Pai, neste momento, meu Deus, que nós estamos, entrando, na Tua presença, e suplicando, a Ti, toca, meu Deus, agora, responde, meu Deus, agora, a oração, desta criança, meu Pai, quantas crianças, orando, quantas crianças, clamando, quantas crianças, invocando, o Teu nome, meu Pai, juntamente, comigo, neste momento, esta família, meu Pai, de joelhos dobrados, Senhor, clamando, e pedindo, meu Deus, neste momento, a Tua misericórdia, meu Pai, a Tua misericórdia, meu Deus, é a causa, de nós não sermos, consumido, meu Pai, e é por isso, que neste momento, eu me coloco, na Tua presença, eu clamo a Ti, Senhor, eu peço, meu Pai, que haja, haja milagre, dentro deste hospital, dentro deste presídio, no ambiente, que esta pessoa, está vivendo, meu Deus, realiza, Senhor, toca, de uma forma, especial, meu Pai, toca, meu Deus, neste momento, trazendo vitória, meu Pai, toca, meu Deus, agora, ó Deus, de poder e grande glória, na vida deste povo, meu Pai, que traz, meu Deus, os Seus pedidos, e coloca na palma, das Tuas mãos, honra, meu Deus, agora, ó Deus, de poder e grande glória, move as Tuas mãos, meu Pai, em prol desta família, atende a nossa oração, atende, meu Deus, o clamor, atende, meu Deus, o pedido, atende, meu Deus, agora, são almas e mais almas, meu Pai, que estão entregando tudo, nas Tuas mãos, confirma esta grande bênção, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida, você que acabou de orar comigo, creia no milagre, das mãos do nosso Deus, eu já posso contemplar, a mão de Deus, trazendo uma grande vitória, para a sua vida, e mudando a história de vida, que você está vivendo, vamos, envia o seu nome, agora, você que deseja, colocar o seu nome, no livro da oração, dos 21 dias de Daniel, envia agora mesmo, pode enviar agora mesmo, aqui no Instagram, pastorrivair.silva, pode enviar, que nós vamos anotar, o seu nome, no livro da oração, você que ainda não é inscrito, se inscreve, já compartilhe, com os teus amigos, com os teus conhecidos, porque Deus vai providenciar, vitória para a sua vida, e para a vida da sua família, desde já, eu quero agradecer a todos, que oraram comigo, até este exato momento, e vão continuar orando, daqui a pouquinho, eu volto com vocês, na oração, do Salmo 91, compartilhe, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque Deus vai mover as suas mãos, e trazer o milagre, que você precisa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua casa, e a sua família, e que te dê uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus, posso ouvir um amém, deixe o seu amém, só quem está sendo abençoado, com esta campanha, coloque o seu amém, porque a vitória chegou,